Um kit de UI que junta o poder de Vue.js com Bulma, o que acha de aproveitar o Bootstrap para fazer modais de maneira muito fácil. E também uma biblioteca que vai te auxiliar bastante em uploads de arquivos. Tudo isso agora no DPW Expo. BioFi, eu acho que é assim que se fala mesmo, é um kit de componentes de UI baseado em Vue.js e Bulma, dois bastante conhecidos no cenário de front-end. Então, o pessoal juntou esses dois recursos consagrados já e montou uma biblioteca que é grátis, responsiva, moderna e bastante leve. Alguns sites, inclusive, já estão usando o BioFi em produção. Olhando na documentação, é possível ver que ele tem bastante componentes. Claro que não vai dar para a gente ver todos, mas olhando, por exemplo, um botão, é possível ver aqui que o código segue muito bem o Vue.js com seu template e sua parte de scripts. O mesmo para variações, com tipos e estados. Temos aqui tamanhos e diversas outras opções. Olhando aqui um loading, é mais ou menos aquilo mesmo. Agora, um controle de formulário, autocomplete. Temos aqui, funcionando apropriadamente, com um código relativamente tranquilo também, seguindo o padrãozinho Vue. Mais um exemplo, paginação. Temos aqui várias opções, várias possibilidades de UI e um código bastante tranquilo de acompanhar. Enfim, dê uma olhada nessa extensa documentação e saiba como usar o BioFi para incrementar a UI de seus projetos front-end. Boot Box JS é uma biblioteca para modais baseada em Bootstrap. Para se ter uma ideia, esse é o código mínimo necessário para um modal usando Boot Box JS. Em comparação, sem ele, esse seria o código necessário. Uma pequena diferença, hein? Então, olhando a página para começar, recomendamos que instale via NPM, mas ele também tem opções de download direto. Suas instruções de uso são bastante simples, nada fora do que é necessário comumente. E fique atento também à ordem de referência dos scripts. Olhando o exemplo rapidamente, vemos aqui um modal aos moldes Bootstrap. O interessante é que ele também trabalha com callbacks e, dentro do que é possível fazer com ele, é possível trabalhar com o Confirm, em que vários botões são exibidos em tela, e também com o Prompt, recebendo um input de usuário. Pode ver que ele registra e é possível fazer o que for necessário com essa informação. Boot Box JS realmente é uma maneira muito fácil de trabalhar com modais já aproveitando o consagrado Bootstrap. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Uppy é um facilitador JavaScript para upload de arquivos. Ele é open source, modular e trabalha com uma variedade grande de possibilidades para o upload em si. Então, por exemplo, é possível escolher arquivos do seu computador local, claro, Dropbox, Instagram, enfim. São várias as possibilidades. Como foi dito aqui, temos também Google Drive, um link direto, a câmera do dispositivo. Dando uma olhada na documentação, ele é tranquilo de ser usado. Claro, é preciso que você dê uma olhada nas possibilidades dele e você pode contar também com componentes React para se trabalhar com o Uppy. Upload de arquivos? Geralmente não é algo fácil. Geralmente a sua codificação não é tão simples assim. Assim, com uma ferramenta como o Uppy, essa tarefa com certeza vai ser amenizada e você vai poder focar em outros pontos de seus projetos. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.